Hoje eu estou no setor Spansul, em Aparecida de Goiânia. Esse aqui é o endereço do cantor que nós vamos mostrar pra vocês hoje aqui na tela da Record TV Goiás. Ele é o Luiz Gustavo, tem só 16 anos, a família se mudou de São Paulo pra cá, pra tentar realizar o sonho dele, que é cantar, que é se tornar um grande artista. Pô de casa! Pode entrar. É Luiz, e aí, tudo bem? E aí, Nego Duro, como é que o senhor está? Só o ouro aí, como o pessoal fala aqui, né? Animado? Animado demais, né, pra contar a história nossa, bora! Já tem dois anos que você está em Goiás, né? Já, tem dois anos já, já estamos fazendo três anos aqui no Cerrado, né? Pronto pra contar essa história pra gente? Prontíssimo, bora! Bora! Bora lá! O Luiz Gustavo sonha com a fama no mundo sertanejo. O amor dele pela música começou bem cedo, aos 11 anos, e está em cada canto da casa dele. E pra guardar os presentes que o Luiz Gustavo recebeu ao longo de quase seis anos de estrada, ele separou esse cantinho especial. Aqui tem DVD, CD, toalha, boné, camiseta, tem também squeeze, tem de tudo um pouco. Tem um presente especial, Luiz, aqui? Ah, é claro que esse aqui, né? O boné, a primeira vez que eu encontrei com o Gustavo, né? Tirou da cabeça, né? E deu esse boné aqui. Eu lembro até como hoje, né? Como se eu tô falando, como se fosse hoje, como se fosse ontem. Ficava com uma tremedeira, assim, porque eu tinha visto ele, era quatro horas da manhã, assim, ele tinha acabado de fazer o show. Aí ele falou, ô menino, você tá fazendo aqui, ué? Aí ele tava com esse boné, eu tava cantando, ele colocou assim, meia na minha cabeça, tirou da cabeça dele e colocou na minha cabeça, assim. E teve também outro presente que você ganhou do Gustavo Lima. Será que eu consigo pegar? É esse violão aqui, né? Esse aqui ficou inesquecível, né? No último trabalho a gente até deixou ele lá, né? É a marca registrada nossa, né? Como é que foi quando você ganhou esse violão? Conta pra mim a história. Uai, eu tava com um violãozinho bem, sabe, fuleira mesmo, né? E aí o Gustavo e eu falaram, rapaz, esse violão... Foi no mesmo dia que eu ganhei o boné, né? Tirou o boné da cabeça dele. Aí ele pegou um violãozinho preto que eu tinha, que era bem fuleiro. Falei, rapaz, eu vou te dar um violão. Esse violão seu aí tá muito surrado. Aí foi lá, ele deu esse violão aqui pra gente. Rapaz, esse aqui ficou marcado por... Vai ficar marcado pro resto da vida, né? A casa do Luiz Gustavo tá cheia de presentes. Aqui tem uma guitarra, né? Tem isso, aqui é a guitarra. Também outro segundo presente também especial, também, de instrumento também. Guilherme Benuto deu esse presente aqui, né? Gui, né? Você tava no show? Como é que era? Tava no show, né? Na Goiânia aqui. E aí eu cantei com eles e aí ele deu um foto e falou, ah, sabe, eu vou dar essa guitarra aqui. Aí ele foi lá, autografou. Tá autografado ainda. Tá autografado ainda aqui, ó. Essa guitarra vai pra você, né? Você vai levar lá em Bora, em Bora. Presente pra você, meu Deus. Você vai lá. E, ó. O cantor acumula participação em shows de grandes artistas, como, por exemplo, da eterna rainha Marília Mendonça. Teve também Fernando e Sorocaba. Jorge Mateus. Felipe Araújo e Henrique Juliano. O afiliado de Gustavo Lima, como artista mesmo, Trato Garoto, já passou por alguns perrengues pra estar juntinho do ídolo. Traz o meu afiliado aí. Toda vez que ele me vê, ele me dá bênção. Fala, bênção, padrinho. Barretos mesmo, a gente foi sem dinheiro. Nós só tinha o dinheiro da gasolina. Somente o dinheiro da gasolina nós tínhamos. E aí? A gente foi. Ele deu volta de helicóptero, que fã pagou pra ele. A gente comeu, porque fã pagou pra ele. Nós tínhamos a noite inteira sem dormir. Nem, acho que nem o Gustavo Lima sonha o que ele passou lá pra ele cantar aquele dia que ele cantou lá. Vamos lá, meu filho. Com você. Honra o padrinho aí. Os pais do Luiz Gustavo sempre incentivaram o garoto, que teve desde cedo apoio dentro de casa. Eu falo pra ele que eu sou 1%, 99% é ele. O sonho é dele e eu e minha esposa, nós compramos o sonho dele, né? De largar tudo lá. A nossa casa lá em Limeira, vir pra cá em busca do sonho dele, né? Então, mas como ele é um menino dedicado, um menino estudioso, eu falo pra ele estudar também. Como ele tá compondo. Eu vejo o Luiz Gustavo hoje, daqui uns dois anos, assim, não. Eu quero que ele seja reconhecido. Porque o sucesso vai vir naturalmente, o que vem acontecendo com ele. Tudo que ele vem passando. Então, o sonho dele, o sonho dele vai ser realizado e tá sendo realizado. Em busca de várias pessoas que vem apoiando e vem comprando a ideia dele. E no meio dessa história toda, tem música autoral e tem clipe, não é isso? Como é que foi pra você produzir, compor essa música? Que inspiração você teve? Foi de um dos nossos patrocinadores, né? Só não posso citar nomes, né? Porque ele é casado, né? Aí a casa vai cair pra ele. Mas a gente tava num rolê aí, ué. É uma confraternização. E aí, falou, rapaz, vocês não filmam a nós, não. Você não menciona a nós, não. Ficou esse trem na minha cabeça. Ele falou, senão a casa vai cair. Ficou na minha cabeça. Aí eu fui no cantinho, né? Compositor é assim, né? Ouvi o negócio e já tá no cantinho fazendo o trem. Aí eu fiz o refrão, fiz a primeira parte. Aí depois juntei com um amigo meu, o Ronaldo Mazzucchi. E aí nós torou no 12. Falou, vamos fazer esse trem aí. Deu no que deu, né? E deu no que deu o quê? Mostra pra nós. E tá tudo bem, a gente pode até se falar. Mas só não filme ou não, só não menciona não. Tá tudo bem, se pá, eu vou aí colar. Se rolar, só não divulgar. Porque eu tô largado, mas casado. Aí já viu, se ela ficar sabedor. A casa caiu, se ela descobrir que eu tô aqui. Seis mente viu, se não a casa caiu. Em busca de um sonho. Assim que o Luiz Gustavo segue a vida. Ah, daqui pra frente é só shows, né? Só sucesso. Já tem agenda, inclusive, parece que está bem. Já, mês que vem a gente tá fechado com a Su Show lá no Sul. E tamo pra fazer aí uma super turnê lá. Vai ser bom demais da conta. Pessoal do Sul, ó, tamo chegando, hein? Se saudade passasse, só de posta foto bebendo. Você já tinha superado, você já tinha superado. E não tava dormindo com o travesseiro encharcado. Luiz Gustavo na Record e esse povo lindo.